oi dragons esse vídeo tem introdução diferente porque é pra ser um vídeo diferente e hoje eu vou falar sobre a minha vida na quarentena eu acho que esse vídeo aqui nem precisa ter a a chroma key ativada então provavelmente estão vendo um fundo verde e ali um espelho meu quarto principal foco aqui é a de ensino à distância cara minha experiência com ea de é boa tá bom dá até absorver o conteúdo né as que eu tenho as matérias tem mais dificuldade é química e física porque exige mais atenção nem sempre tem alguma coisa para me distrair meu irmãozinho alguma notificação do whatsapp seja o que for né na nossa casa é bem fácil de se distrair não sei se vocês sabem esse ano eu troquei de escola né eu estudava lá em são paulo e agora estou estudando aqui em guarulhos que é o lugar onde eu moro né quando eu quero mandar um só para os meus amigos do pedrinho pedrão matheus samuel e o diguinho só pra vocês seus lindos quando eu cheguei na escola nova tipo fiquei assim ó não conhecia ninguém sabe muito tímido e eu cheguei lá né troquei uma idéia com a coordenadora né falei qual vai ser minha sala ela falou é aquela ali né os caras vão te mostrar onde é só que na minha cabeça eu falei assim cara não vou falar pra ninguém que eu tenho um canal no youtube porque se a pessoa quer trocar um papo comigo ela ela porque quer né não porque eu sou um youtuber só que aí meus amigos meus amigos chega um cara no qual eu não conhecia né uma pessoa lá aleatório fala assim pra mim ou eu falei pra ele nossa eu sou e aí o cara falou meu deus do jorap dragon fez parte da minha infância assistiu seus vídeos tal a experiência de trocar de escola né foi boa só que eu acho que teria sido bem melhor se tivesse aula presencial que é uma coisa na costa sentindo bastante falta né não de ver os coleguinhas de comprar bala lá no tio né na cantina caraca saudade dela presencial mas aí como é que tá sendo a sua quarentena deixa aqui nos comentários e principalmente se você tá aprendendo alguma coisa com ea de é a gente tá aprendendo só um pouquinho tô conseguindo absorver algum conteúdo não tô aprendendo nada nunca nossa desistir já liguei de mão entendeu opa tchau você sai na rua você sai na rua né você tem que usar isso aqui ó e para respirar com isso aqui você tá lá vai mano está lá dando uma caminhada né com a minha máscara vai esperar isso aqui não dá não mano não dá vai ser da cinco passos já cansa automaticamente o corpo não aguenta mais eu sou como falou para tira respira a expressão aí eu pergunto no outro de você fazer assim que adianta você você usar a máscara deus tá andando assim na rua né tá andando assim na rua com a máscara aqui no queixo velho a máscara torna-se inútil e velho eu vejo muita gente andando com isso aqui entendeu quando eu tô na rua eu tento o máximo ficar de jeito aqui entendeu quase morrendo deu coração quase parando por falta de oxigênio mas estamos aqui ai cara mas a quarentena também tem pontos muito bons né além de ter só os negativos né falta de só poder ter ela online ou você tem que usar máscara quando anda na rua também os pontos positivos por exemplo meu irmãozinho tá chorando vou lá pegar ele pra vocês conhecerem ele botar os ligados aqui ó e aí um dos pontos positivos é o fato de eu eu poder acompanhar o crescimento dessa pessoa aqui que se chama bento paulo para quem não conhece é o meu irmãozinho mais novo ele tem cinco meses então ele nasceu literalmente no meio da pandemia se eu ligar a luz não dá muito certo acho que fica muito forte para ele né não tá tranquilo tá de boa aí dá um aí para galera fala o seu nome que é bento paulo seu nome não é um ponto positivo ele ter nascido né no meio da da pandemia porque assim ele consegue ter acesso integral à mãe dele né porque nesse momento aqui é totalmente dependente da mãe né para amamentar e aí por exemplo se minha mãe precisa sair para alguma coisa geralmente eu que saio e faço né a coisa que ela precisa e além disso também posso acompanhar de perto não só o crescimento desse meu irmão como também o do meu outro irmão né que é o leonardo para quem não conhece leonardo ele apareceu no clipe da paródia vamos não mentira vamos jogar não da paródia meu pai virou bebê o que eu faço na quarentena eu acordo eu escovo os meus dentes e aí eu vou para minha aula online das sete e meia até meio de 50 tendo um intervalo de 20 minutos às 10 horas depois da minha aula online né geralmente almoço depois do meu almoço eu dou uma enrolada né cara lava a louça e vou fazendo exercícios e outro ponto positivo na quarentena eu comecei a fazer exercício porque eu me vi com mais tempo né e cara acredito não emagreci talvez não apareci na câmera né porque minha cara é meio de bolacha né aqui ó a bochechona mas eu emagreci cara eu dei uma boa emagrecimento é nome fala para eles e além de eu começar a fazer exercício né eu fico muito orgulhoso porque como eu fui eu acho que como eu fui o primeiro a começar eu acho que eu inspirei um pouquinho a minha família começar a fazer exercício então agora a minha mãe começa a fazer exercício meu pai começa a fazer exercício cara eu comprei peso de dois quilos para fazer exercício cara é não tô de brincadeira não velho e eu tento fazer todo dia né às vezes dá uma desanimada e eu não faço mas hoje mesmo eu fiz entendeu e eu tô me sentindo muito mais saudável outra coisa que eu percebo é que o canal tá tá crescendo bastante né a gente conseguiu em 2020 duas novas parcerias aqui no canal e eu tô muito feliz por conta disso que a gente conseguiu uma parceria com a sazimac que é uma loja de camisas mais focada para o gênero anime e também com a staff controles que é uma loja que faz controles personalizados e eu tô muito feliz e orgulhoso por causa disso então agradecimento total a vocês que me acompanham que assistem o canal que estão aqui todos os dias que compartilham então muito obrigado eu tô aqui com meu irmãozinho porque isso aqui é para ser um vídeo de vida real sabe e fora que eu também uma das minhas coisas aqui em casa é ajudar né a minha mãe com o bento quando a minha mãe tá cozinhando então eu eu pego o bento e ajudo ela né e cara outra coisa que tá enchendo o saco aqui em casa é a louça mano de onde que brota tanto elas parece que faz assim a louça has spawned porque às vezes eu não entendo mesmo muita louça muita 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 louça cara eles falam mano como que sujou tudo isso de louça porque não faz sentido a gente só comeu uma refeição né não é não bento fala pra eles é aí eu tenho que ficar lavando louça né cara toda hora depois da live antes da live se deixar ela lá vou louça no intervalo e também tem que levar o lixo cara nossa uma coisa que eu odeia levar o lixo a lavar a louça eu reclamo mas já aceitei que minha função agora levar o lixo na lixo não mano não aceito o bento João tá falando aqui tu me respeite tá bom deixa eu falar aqui mas levar o lixo não respeite não levar o lixo não 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 bento e ainda uma briga e outra coisa que aqui em casa né que acontece muito porque como todo mundo tá aqui em casa né menos meu pai que ele voltou a trabalhar esses tempos como todo mundo tá aqui em casa junto o tempo todo acontece as brigas cara é completamente normal porque como a convivência gera alguns incômodos e quando começa a incomodar de verdade você não fica quieto perante eles né e você fala que às vezes o ato da fala causa discórdia só que tudo se resolve né bem com o diálogo sem ameaça eu tenho eu tenho tentado eu tenho tentado distrair minha cabeça com outras coisas que não sejam só videogames na minha quarentena tanto é que eu comecei a fazer mais exercícios mas outra coisa que eu comecei a fazer é montar o cubo mágico eu não sei se vocês sabem aí eu não sei se vocês sabem mas eu sei montar o cubo mágico eu sei montar esse cubo mágico eu sei montar esse cubo mágico ou é o 2x2 o 3x3 e o 4x4 e estou querendo pegar o 5x5 e a pirâmide é porque eu peguei esses outros cubos mágicos esses dois outros porque o 3x3 já sabia fazer cara 3x3 entendeu maneira bem tranquila é com uma média aí de 45 segundos eu consegui resolver ele de maneira bem tranquila mas aí eu falei não eu quero ir além né eu vou explorar um pouco mais esse mundo dos cubos mágicos aí eu acabei pegando um 2x2 e um 4x4 e eu ainda quero fazer um vídeo resolvendo eles três né porque eu acho que aqui no canal além de vídeo de jogos deveria ter alguns vídeos a mais né seja vlog de eu contar alguma coisa da minha semana ou alguma coisa interessante como montar o cubo mágico interessante para mim se for interessante para vocês vocês comentem aí mas a minha quarentena tem sido isso né eu tenho evitado ao máximo sair de casa e quando saio é tipo vapt vupt agora que eu estou com mais tempo né gostaria de ler alguma das suas histórias aí nos comentários alguma história só na quarentena que desagradou alguma história que te agradou algum ponto bom algum ponto na quarentena que você possa deixar aqui tá bom eu quero mandar também um abraço para todos os meus professores do meu novo colégio no qual eu não vou citar o nome aqui mas eles sabem que eu estou mandando um abraço para eles então abraço para os professores e professoras bem então dá tchau para o vídeo agora a gente vai finalizar aqui eu espero de verdade que vocês tenham gostado aqui desse vídeo avaliem curta compartilhem me ajudem por favor a chegar a meta de quatrocentos e setenta mil vai colocar a meta de 470 mil inscritos até o final do ano e hashtag 500k jp dragon tá bom quem puder compartilhar para qualquer pessoa já me ajuda demais valeu e obrigado e aí